Respeito Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da mãe Ei, dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mau na cara dos caretas Segue a movida, Madre Lenha Também te mata Na Barcelona, na Polipino, People Pants Picassos movem-se por Londres Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Bahia onipresentemente Rio e belíssimo horizonte Vaca de divinas tetas La leche buena toda en mi garganta La mala leche para los puretas Quero que pinte um amor, Betânia Estive o anda, anda a luz Como o que tive em Tel Aviv Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cubista Meu mundo telonius monks blues Mas em composição cubista Meu mundo telonius monks Ei, vaca de divinas tetas Teu pão só para o ouro com minha falta E o resto inunde as almas dos caretas Sou tímido, espalhafatoso Torre traçada por Gaudi São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdi Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Ei, dona das divinas tetas Quero teu leite todo em minha alma Nada de leite mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida que é meu bem, meu mal No mais as ramblas do planeta Orchata de chufa, seus plau No mais as ramblas do planeta Orchata de chufa, ei, deusa de assombrosas tetas Gota de leite bom na minha cara Chuva do mesmo bom sobre os caretas Obrigado Obrigada BRILIq BRILIq 1 1 2